A gente abre esta edição ao vivo com as informações do nosso repórter Rafael Augustos, isso porque saiu um laudo apontando o seguinte, lembra aquela confusão lá em Foz do Iguaçu, enfim, gerada pela polarização, a conclusão da polícia que não foi crime político ou coisa nenhuma, mas terminou de fato com o assassinato de um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores do PT durante a festa de aniversário diante da própria família. Muito bem, o que aconteceu agora é que saiu um laudo mostrando que as imagens das câmeras do local foram apagadas. Os arquivos foram deletados dois dias depois do crime, exatamente quando as investigações tiveram início e o Rafael vai contar para a gente os detalhes. Oi para você mais uma vez, Rafa. Exatamente, Rafa. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, segundo a investigação, ainda não é possível afirmar quem foi o responsável por essa exclusão dessas imagens, por apagar essas imagens ou se havia alguma configuração automática programada para deletar esses dados. Durante o processo, membros da Associação Esportiva, Saúde Física e Peipu chegaram a revelar que somente membros da diretoria tinham acesso aos circuitos de câmeras de segurança do local. As imagens excluídas pelas câmeras localizadas na entrada do clube. Os equipamentos poderiam mostrar o momento em que o policial penal, o Jorge José da Rocha Guaranho, teria acessado e deixado o local. A polícia e o Ministério Público do Paraná ainda não se pronunciaram sobre o laudo. Guaranho, que responde pelo homicídio duplamente qualificado, permanece internado na enfermaria do Hospital Ministro Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, sem previsão de alta. A Polícia Civil do Paraná, ela descartou a motivação, a gente lembra, a motivação política na morte do guarda-ministro Marcelo Aloízo de Arruda, causada pelo agente penitenciário Jorge Guaranho. A informação foi divulgada pela delegada-chefe da exclusão de homicídios e proteção à pessoa Camila Seconello, em presença coletiva. Bom, segundo a polícia, o agente penitenciário, ele foi indiciado pelo crime do planificado por motivo torpe, de perigo comum. Bom, então, tá aí, nesse laudo aí, apontou que as imagens de câmeras de segurança do local, onde o petista foi morto, foram apagadas. Agora a gente tá guardando, né, a polícia civil e até mesmo o Ministério Público aí, se pronunciaram sobre esse assunto. Obrigada, Rafa, pelas informações, muito obrigada. Bom, tá aí, portanto, né, Riva? Não se sabe exatamente o que provocou o desaparecimento dessas imagens aí, né? Mas a polícia tem um laudo concluindo que isso aconteceu. De alguma forma. Agora tem que saber, se apagou porque o sistema faz isso, se apagou porque alguém foi lá e deliberadamente fez. Tem um detalhe nessa história, Rafa, que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Qual? Segundo os diretores dessa associação, só eles tinham acesso ao sistema. Só os diretores. Inclusive, o assassino flagrado, ele é um ex-diretor do local. É ver acesso. Não adianta você apagar o computador. A memória profunda do computador, ela guarda. Fica. Tem como você apagar 100%. Qual foi o último acesso? Qual foi a última senha? Dali você vai buscar quem pode ter feito isso, se foi deliberado, ou se o sistema faz dessa forma. É isso que a gente precisa entender agora. Porque se foi deliberado, ó, ó essa história. Tivemos a morte clara do petista. O assassino agora diz que não lembra mais do caso. Não lembra mais o que aconteceu. E isso pode acontecer, é um fato. O segurança que teria passado as imagens a ele, aparece morto uma semana depois. E agora as imagens apagadas. Cada vez que se mexe nessa história, uma coisa estranha aparece. Por quê? Sou eu que tenho que responder, é a polícia. Quem tem que nos responder isso é a polícia. o abraço. Tá bom? Obrigado.